Música Saudações, companheiros e companheiras, meu nome é João Pedro e essa é a primeira live do canal Rompendo com Velhas Ideias um canal que tem por objetivo trazer vídeos, lives e análises sobre economia, política, filosofia, questões da atualidade tudo sob o ponto de vista da ideologia científica do proletariado, o marxismo Essa é a nossa primeira live, vamos estar tratando aí, conforme falei no tema, sobre a questão da Palestina como conceber a guerra de resistência nacional para a vitória da causa palestina tendo por título, então, Palestina resiste e Palestina triunfará Os companheiros devem estar acompanhando tudo o que vem acontecendo ali na região tudo o que vem acontecendo ali na Palestina inclusive o aprofundamento do genocídio do povo palestino por parte do Estado de Israel Primeiro, gostaria de dar alguns recados, nesse primeiro de novembro saudar justamente a memória do grande intelectual e teórico sobre a questão da Palestina, Eduard Said, que está completando seu aniversário nesse dia uma figura muito importante para a defesa da causa palestina em todo o mundo sempre foi um ativista em torno dessa causa e também, sempre deixar lembrado, para os companheiros assistirem a propósito que está fazendo aí o plantão palestina praticamente diariamente trazendo as informações sobre o que ocorreu, as notícias da resistência nacional e dos crimes de Israel que vêm sendo cometidos então, sempre recomendar aos companheiros que assistam aí o programa a propósito Jornal Nova Democracia Bom, vamos dividir então agora nessa exposição sobre essa questão da Palestina e, posteriormente, vamos, enfim, ter um bate-papo, uma interação, responder os comentários, enfim Bom, então para começar, vamos ler uma notícia aqui que resume basicamente todos os últimos acontecimentos que, enfim, estão rolando na Palestina desde o 7 de outubro e que é muito importante para a gente ter como base da nossa exposição Então, vamos começar aqui da redação do Brasil de Fato do dia 29 de outubro de 2023 às 10h45 Massacre de Israel em Gaza Dos 8 mil palestinos mortos, 3,5 mil são crianças População faminta saqueia armazéns da ONU enquanto borbardeios seguem em uma das áreas mais densamente povoadas do mundo A ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza entrou nesse domingo, dia 29, no 23º dia com um saldo de mais de 9 mil mortos Deixo total, 1,4 mil são israelenses e 8 mil são palestinos De acordo com as autoridades locais Quase metade das vítimas palestinas, 3,5 mil, são crianças As forças de defesa de Israel afirmaram que caças atacaram mais de 450 alvos Entre aspas, associados ao Hamas nas últimas 24 horas Mas como Gaza é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo A população civil palestina vem sendo amplamente atingida pelas bombas israelenses A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras, que atua no território palestino Relatou que a escassez de recursos por causa do cerco israelense vem obrigando médicos a realizarem cirurgias em crianças, mesmo sem anestésicos Entre aspas, faltam narcóticos, faltam sedativos, faltam opioides Fazemos muitas operações com meia dose de sedativo, o que é terrível Disse Leo Camps, chefe da missão do Médicos Sem Fronteiras, a agência de notícias AFP Internet reestabelecida em Gaza A conexão à internet começou a ser reestabelecida do lado palestino A ONG Internet Netblocks relatou a restauração da internet na região em uma postagem no X, no antigo Twitter Os serviços estavam indisponíveis desde a última sexta-feira, dia 27 Quando a faixa de Gaza sofreu uma série de ataques aéreos israelenses As empresas de telecomunicações, que atuam em Gaza Altel e Jawau, também confirmaram que os serviços de telefonia fixa e móvel foram gradualmente reativados Armazéns da ONU saqueados A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, no Próximo Oriente Ligada à ONU, relatou neste domingo, dia 29 Que seus armazéns e centros de distribuição em Gaza foram invadidos por milhares de pessoas Os invasores levaram farinha de trigo e outros itens básicos, como produtos de higiene, conforme a ONU Um dos locais saqueados é onde essa agência armazena suprimentos humanitários provenientes do Egito Thomas White, diretor dessa agência na faixa de Gaza, relatou que as tensões e o medo das pessoas foram exacerbados Pelos cortes nos serviços telefônicos e na internet Entre aspas Este é um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a desmoronar após três semanas de guerra E um cerco rigoroso à Gaza As pessoas estão assustadas, frustradas e desesperadas Disse White Entendendo o caso O cerne da questão árabe israelense é a forma como o Estado de Israel foi criado, em 1948, com inúmeros pontos soltos não resolvidos Como a esperada criação de um Estado árabe na região da Palestina O confisco de terras e a expulsão de palestinos que se tornaram refugiados nos países vizinhos A decisão pela criação de dois Estados foi tomada no âmbito da Organização das Nações Unidas ONU E aconteceu sem a concordância de diversos países árabes, gerando ainda mais conflitos na região Ao longo das décadas seguintes, a ocupação israelense nos territórios palestinos, apoiada pelos Estados Unidos da América Foi se tornando mais dura, o que estimulou a criação de movimentos de resistência Foram inúmeras tentativas frustradas de acordos de paz e, na década de 1990, se chegou ao Tratado de Oslo No qual Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, se reconheciam e previam o fim da ocupação militar israelense O acordo encontrou oposição de setores em Israel, que chegaram a matar o então premier do país E de grupos palestinos, como o Hamas, que iniciou sua campanha com homens-bomba Após a saída militar israelense das terras ocupadas em Gaza, ocorreu a primeira eleição da Palestina, vencida pelo Hamas em 2006 Mas não reconhecida internacionalmente No ano seguinte, o Hamas expulsou os moderados do grupo Fatah, de Gaza, e dominou a região Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou sua maior operação até então Invadindo o território israelense e causando o maior número de mortes da história do país 1.400 Além de fazer cerca de 200 reféns A resposta israelense vem sendo brutal Com bombardeios constantes que já causaram a morte de milhares de palestinos Além de cortar o fornecimento de água e luz Medidas consideradas desproporcionais Criticadas e rotuladas de massacres e genocídio Por vários organismos internacionais Edição de Rodrigo Durão Coelho Bom, companheiros então, com essa exposição Podemos ver aí basicamente todos os fatos recentes E a partir disso Vamos começar então a nossa apresentação propriamente De como o marxismo, trazendo essa questão Como o marxismo entende essa questão E sobre o conceito, a questão da guerra de resistência nacional Como chave para a compreensão da causa palestina propriamente Palestina resiste, Palestina triunfará É o tema de nossa live E para começar, eu gostaria de começar com uma citação Do presidente Mao Vocês não são apenas 2 milhões de palestinos enfrentando Israel Mas 100 milhões de árabes A batalha árabe contra o ocidente é a batalha contra Israel Então, boicote a Europa e a América, ó árabes Isso aqui é da conversa do presidente Mao Tse-Tung Com a delegação palestina Bom, então, na introdução A gente fez aí a leitura daquela notícia Tanto sobre a tempestade de Al-Aqsa Que ocorreu ali no dia 7 de outubro O avanço da resistência nacional da Palestina contra Israel E a posterior repressão de Israel Como uma forma de introduzir o tema Quais são os tópicos que nós vamos estar abordando? Nós vamos estar fazendo um breve panorama histórico Esse panorama histórico nós não vamos nos aprofundar tanto Porque não é exatamente o conteúdo da nossa live Nosso tema é propriamente a resistência nacional da Palestina Mas para que a gente explique o porquê existe uma resistência nacional da Palestina A gente precisa explicar historicamente como que Por que que ela surgiu Também vamos aí então falar da resistência nacional da Palestina Que é propriamente o tema da live Partindo aí sempre do ponto de vista do marxismo Posteriormente uma análise dos fatos recentes Propriamente sobre a tempestade de Al-Aqsa Um tópico em relação à posição da União Soviética e de Stalin Sobre o Estado de Israel Sobre a Constituição do Estado de Israel Muitas pessoas aí na internet e em outros locais Afirmam que Stalin traiu o povo palestino E defendeu a criação do Estado de Israel Era sionista propriamente Então vamos dissecar melhor esse tema Para entender a posição do camarada Stalin sobre essa questão E por fim uma divulgação da campanha da Frente Revolucionária A qual vamos estar abordando aqui na nossa live Bom, então começando com o panorama histórico Como eu falei a gente não vai desenvolver profundamente Mas vamos partir de certas premissas Então quais são elas? Primeiro, o povo hebreu não foi o primeiro povo a habitar a Palestina Certo? Isso é uma questão fundamental porque Uma das grandes justificativas do sionismo e a fundação do Estado de Israel É colocar uma certa primazia, uma principalidade Em torno da ocupação do povo hebreu da Palestina Em termos historicamente Para justificar o atual Estado que lá se constitui É importante dizer que a Palestina é uma terra com 5 mil anos de história E o regime, a trajetória dos hebreus E posteriormente o regime judeu na região Ele vai durar ali em torno de 414 anos Em 5 mil anos ele vai durar todo o regime judeu Todos os reinos que eles constituíram 414 anos Então é um período que Ela é relativamente curta Considerando as dezenas e centenas de povos que ali habitaram A reivindicação da Palestina não era aceita pela maioria do povo judeu Isso é uma questão muito importante Desde a diáspora judaica, uma delas, das que aconteceram na história Particularmente a diáspora judaica pelo Império Romano Se não me engano foi 70 anos depois de Cristo Houveram oportunidades dos judeus retornarem à Palestina Eles se dispersaram para outras regiões Particularmente para a Europa Vários judeus ficaram também na região Mas boa parte foi para a Europa E houveram algumas oportunidades deles retornarem Inclusive antes do surgimento do sionismo Por exemplo, houve uma proposta do Império Britânico Uma tentativa de trazer de volta os judeus para a Palestina E isso não funcionou A maior parte dos judeus não aceitavam isso Houveram, principalmente na Rússia Quando houve a expulsão dos judeus através dos grupos pogroms Que eram grupos antissemitas Que expulsaram os judeus Houveram tentativas de grupos precursores dos sionistas Como os amantes de Sion Para levar novamente o povo judeu à Palestina E a maioria foi para os Estados Unidos Preferiu ir para os Estados Unidos Justamente porque eram terras que possuíam mais prosperidade econômica Não fazia sentido essa reivindicação histórica para a maior parte do povo judeu Os árabes e os judeus palestinos conviviam em harmonia na região Antes do sionismo Isso é uma questão de fundamental importância Antes do surgimento do sionismo Havia cerca de 10 mil judeus na Palestina Tem que lembrar que os árabes e os judeus são povos semitas Ambos descendentes dos hebreus Claro, nas suas mais diversas etnias Não podemos generalizar Mas no geral é isso E eles viviam harmoniosamente Havia na Palestina cerca de 10 mil judeus E o registro de conflitos étnicos é muito baixo É praticamente inexistente Nessa época se a gente pegar aí Desde quando os palestinos vivem Os árabes palestinos vivem na Palestina Até o século XIX São muito curto o número de conflitos com os judeus E uma questão importante O sionismo O que é o sionismo? O sionismo é essa ideologia política Tem alguns aspectos religiosos mais atualmente Mas na época em que foi formado no século XIX Ele tinha um aspecto bastante secularista Principalmente entre seus líderes Ele foi criado com a ideia de A criação, a reivindicação de um território judeu E principalmente no decorrer das décadas De sua fundação O retorno à Palestina O retorno do povo judeu à Palestina E a construção de um estado judeu Na Palestina Uma coisa que é importante destacar é O sionismo, longe dele surgir como uma reivindicação legítima nacional Por exemplo, de um povo dominado Ele vai surgir na verdade Ele vai ser criado a serviço das burguesias imperialistas A gente verifica isso tanto nos discursos Documentos do primeiro congresso mundial sionista E quanto com os próprios interesses da burguesia imperialista da época Porque havia-se o interesse Inclusive o chauvinismo europeu De retirar os judeus da Europa Esse preconceito asqueroso e nojento Que sempre existiu Desde particularmente as diásporas e tudo mais Esse preconceito que existe contra o povo judeu Que hoje em dia se reflete inclusive contra os povos árabes Que migram para a Europa Mas havia esse preconceito Havia a demanda então por tirar os judeus da Europa Por parte da burguesia imperialista E isso confluiu com os ideais sionistas De retornarem o povo judeu à Palestina Um conluio de interesses basicamente O que a gente pode verificar aqui então Nessa citação Sobre o Theodore Hearst Que foi um dos grandes teóricos do sionismo Ele vai afirmar o seguinte Nesse primeiro congresso mundial judeu Ele vai falar que Para a Europa Ali Formaríamos Ali na Palestina Parte integrante do baluarte contra a Ásia A vanguarda da cultura Em sua luta contra a barbárie Vocês podem ver Esse texto é das duas caras da mesma moeda Sionismo e antissemitismo Ali não aparece Mas é justamente uma citação da Rosana Bond Jornalista de Florianópolis Inclusive mandar um beijo para a Rosana Grande jornalista democrática E muito importante para a luta democrática Que existe hoje Ela trouxe essa citação em um texto Em compilado Que ela publicou no jornal Nova Democracia Mas bom, aqui fica visível Qual era o interesse de classe do sionismo Não representava o proletariado judeu Não representava as massas judaicas Historicamente oprimidas Pelo capitalismo Pelo imperialismo na Europa Mas sim Interesses de setores da burguesia imperialista O sionismo surge Vai ter o primeiro congresso mundial sionista E tudo mais E lá já em 1880 Vai começar a colonização sionista no território E uma questão importante Ainda era uma colonização bem precária Era bem incipiente Mas é que desde o início Os sionistas nunca tiveram interesse Em conviver com os povos árabes Com os árabes palestinos Inclusive com os judeus palestinos Algumas etnias que estavam ali presentes Eles vão sempre se fechar Em seus próprios grupos Não vão comercializar com os árabes E eles vão sempre manter uma política sectária Em relação aos outros povos Desde o início dessa colonização Eles vão se comportar dessa maneira Os sionistas E bom Após a primeira guerra mundial Então Vai se ter a dissolução do império otomano Que era onde a palestina Era o império que dominava a palestina Naquela época Era o império reacionário Não houve muito choro por parte dos palestinos Em torno da sua dissolução Principalmente pelo seu caráter reacionário Mas após a dissolução do império otomano O império britânico Vai passar a administrar a palestina E não só vai reprimir Nas velhos moldes do colonialismo Do imperialismo britânico Os árabes palestinos Como Seguindo os interesses Da burguesia imperialista britânica Vai começar a impulsionar A colonização sionista na região Vão impulsionar O retorno de todo o povo judeu Para a palestina Desde essa época Então muito se fala O estado de Israel Vai surgir em 1948 Beleza Mas a colonização começou muito antes E a colonização atuava Primeiro Havia, claro O papel do imperialismo britânico Havia uma agência Uma agência judaica Que juntava dinheiro Para comprar terras Principalmente De senhores E empresários árabes Que não moravam na Palestina Eles compravam essas terras E iam comprando propriedade Atrás de propriedade Sempre mantendo Essa convivência secretária De não conviver com os árabes E ao mesmo tempo Vai se inicia O terror branco sionista É importante destacar Que no marxismo Isso independente De juízo de valor O conceito de terrorismo Não é um conceito Claro Porque o conceito de terrorismo Seja para qual lado for Isso não é uma questão Maniqueísta Ele esconde caráter de classe Então não se usa o termo terrorismo O terror é uma tática de guerra E quando se fala terror branco Se refere justamente Ao terror reacionário Terror de classes dominantes Contra classes oprimidas Então vai se ter o terror branco sionista Que vai ser justamente o ataque O surgimento de milícias De grupos paramilitares sionistas Para oprimir os árabes palestinos Inclusive você vai ter uma revolta árabe Contra o imperialismo britânico E contra o sionismo A partir de 1936 Dirigido pelo Sheik Al-Kassan Que inclusive vai inspirar posteriormente O braço armado do Hamas Que se chama Brigadas Al-Kassan E bom, vai ter esse terror branco E vão surgir vários massacres Eu surtei dois aqui Mais próximos da época Da fundação de Israel propriamente Justamente do Hotel Rei Davi E do Der Yassin Que foram justamente ataques Desse terror, desses grupos Alguns dos mais importantes São o Haganah e a Ar-Ngum Inclusive que posteriormente O Haganah vai ser a base Do exército do Estado de Israel Eles vão cometer esses massacres Que somam quase 360 50 mortes Quase 400 mortes Apenas nesses dois massacres Que estamos falando Então vai ser um período Bem difícil para os árabes Já mostrando o que iria acontecer Posteriormente Com a segunda guerra mundial Vai se ter o holocausto Nazista Aquele crime bárbaro Da burguesia imperialista E particularmente Da burguesia alemã Contra os judeus Contra o povo judeu E vai voltar Vai ir com muito mais à tona A demanda de construção Do Estado judeu Vai se estabelecer Então o plano de partilha De 1947 Que vai basicamente Dividir o que seria O Estado de Israel E o Estado palestino Deu a maior parte do território Para a minoria judaica Que estava ali se estabelecendo E a menor parte do território Para a maior parte Dos árabes palestinos Já estabelecendo Essa divisão territorial E você A gente vai ter então A Náquiba A Náquiba Foi esse período Que é chamado de A tragédia Do povo palestino Que é justamente Quando os Israelenses Os sionistas Estabelecem Sua guerra de independência E Seguindo a tradição De não conviver Com os povos nativos Eles vão expulsar Os povos nativos De suas casas Vão expulsá-los De suas terras Vão Basicamente Roubar suas casas Destruir suas casas E aqueles que se recusavam Ou mesmo aqueles Que aceitavam Mas Representavam Algum problema Para os sionistas Eles vão massacrar Então É um período De bastante luto Para os palestinos Até hoje A Náquiba é relembrada Como um período De grande dor Em que justamente Vai acontecer Essa desapropriação geral Dos palestinos Mas então Cabe aqui Com a formação Do Estado de Israel É uma caracterização Do Estado de Israel Enquanto Estado Do ponto de vista Do marxismo O Estado de Israel Ele é uma Semicolônia Eles se constituem Como uma semicolônia Primeiramente Do Reino Unido Primeiramente Já nas suas origens Do imperialismo britânico E posteriormente Como vai ficar Muito mais claro Do imperialismo ian Que vai ser Uma semicolônia Um protetorado militar Basicamente Dos Estados Unidos Na região Que vão Constituir o seu Estado Justamente Do massacre Do genocídio E da expulsão Dos povos Que lá já habitavam Gerando inclusive Uma relação Que muitos chamam O próprio Eduardo Said Chamava É uma caracterização Correta De apartheid Justamente A segregação Entre judeus Israelenses E palestinos A partir Desse Estado Vão surgir No decorrer Dos anos A resistência Nacional A palestina Ela já existia Anteriormente Evidentemente Já citei Revolta árabe Mas ela vai Se constituir Enquanto grupos Primeiramente Por grupos Nacionalistas Que variavam Desde nacionalistas Sociais democratas Reformistas Até grupos Marxistas No caso Reformistas Citando O Fatah Que dominava A OLP A Organização De Libertação Da Palestina E a FPLP Como o maior Exemplo De grupo Marxista Leninista Que vai se Constituir Vão ser Travadas Guerras Entre os Países Árabes E Israel Eu não vou Entrar Nessa discussão Sobre esse Período Pós anos 50 Apenas dando Uma breve Resumida Mas na qual Israel vai Começar A anexar Territórios Da Síria Por exemplo As colinas de Golã E territórios Do Egito E posteriormente Vamos ter A iniciativa Dos Acordos De Paz Que vão ser Justamente Os Tratados De Oslo Os Acordos De Oslo Que vão dar Lugar Para o surgimento De grupos Que gostariam De manter A luta armada A Fatah E o LP Mantinham Essa tradição Que ao invés De serem Nacionalistas Marxistas Reformistas Vão ser grupos Islâmicos De tendência Fundamentalista Como por exemplo O movimento De resistência Islâmica Chamado Hamas Essa é uma breve Pincelada Bem breve De toda Essa história Complexa Do sionismo De mortes De guerras Que foi se constituindo Bom, e agora Fazendo essa breve Introdução A gente pode começar Com o tema Principal da live Que é sobre A resistência Nacional da Palestina E como conceber A guerra de resistência Nacional Enquanto a vitória Da causa palestina Bom, então Para a gente analisar Primeiro a resistência Nacional A gente precisa Analisar primeiramente A sociedade palestina Para analisar Uma sociedade A gente tem que partir Da lei única Fundamental da matéria Que é justamente A lei da contradição Entender as contradições Da sociedade É fundamental Para que a gente Possa fazer uma análise Correta Dessa sociedade Quais são As contradições Que existem No mundo hoje Basicamente As principais As contradições Que se dão Em esfera internacional Para a gente começar Essa análise A principal contradição É a contradição Entre nações oprimidas E imperialismo Principal por quê? Porque é a que Determina praticamente Todas as outras A gente vive No imperialismo Enquanto o capitalismo A fase superior Do capitalismo E ela que vai determinar Justamente as outras Contradições Que vão se mostrar Que é justamente A contradição Entre imperialismo E suas semis colônias Então as lutas De libertação nacional E tudo mais São uma expressão Dessa contradição Para além disso A gente tem A segunda contradição Que é a contradição Entre burguesia E proletariado Que é a contradição Que surge A partir do surgimento Do capitalismo Propriamente E a terceira contradição Avançando Avançando para a palestina Qual que é a contradição Neste momento Entre campesinato Pobre e latifúndio Particular A contradição Sendo massas Contra imperialismo Qual que é fundamental Dessa contradição É entender que massas Então se refere A todo o povo Nesse caso Com inclusive Setores da burguesia Setores do latifúndio Que se opõem Porque seus interesses São contrariados Com a invasão Com exceção Novamente De um punhado de lacais Que vai apoiar a invasão Bom E nesse caso Como eu citei Da frase do Mao Isso não se limita A questão da Palestina Dos palestinos Mas sim Uma questão árabe Como o Mao falou Vocês não podem olhar Os 2 milhões de palestinos Vocês tem que olhar Os 100 milhões de árabes Justamente porque É uma contradição Do imperialismo E anti Contra Toda O povo árabe Toda que é a região Do Oriente Médio Claro O Oriente Médio Não é só árabe Mas significando justamente A união A necessidade da união De todo esse povo E não só as massas palestinas Árabes presentes na Palestina Para a gente compreender Então a guerra Que lá é travada A gente tem que partir Das concepções Do grande Lenin Do presidente Mao Tse Tung Sobre o que é a guerra O que Lenin vai dizer Lenin vai dizer Que a guerra Ela nada mais é Do que a política Por meio das armas E o que é política É a expressão Concentrada da economia Ou seja A guerra Ela é basicamente A continuação Da disputa De interesses econômicos Da disputa De interesses políticos Através das armas É isso que se constitui a guerra Como acabar Com todas as guerras Sendo essa Uma missão histórica Do proletariado Como que se acaba Com todas as guerras O presidente Mao Tse Tung Vai falar Que a humanidade Conheceu até hoje Dois tipos de guerra A guerra injusta E a guerra injusta E por quê? As guerras injustas Se constituem Das guerras Movidas pelos opressores Pelas classes dominantes Contra Nações Contra povos oprimidos Contra uma classe oprimida E que essas guerras Elas só deixam De acontecer A partir do momento Em que essa classe Seja eliminada Economicamente Pensando no fim Na abolição Das classes Então para que se acabam Com as classes É necessário De acordo com o presidente Mao Tse Tung Uma guerra justa Uma guerra das massas Dos povos oprimidos Que ponham fim A opressão Põem fim As classes dominantes Ao regime Das classes dominantes E ao seu modo De produção Propriamente O capitalismo E a ditadura Da burguesia A sua forma estatal Isso como uma forma De acabar com todas as guerras Isso é importante Que a gente entenda Para que a gente reconheça Então justamente Que a resistência Nacional palestina Hoje A guerra que se trava É uma guerra justa Justamente por ser Uma guerra das massas Dos povos oprimidos Contra o invasor sionista Que por sua vez Representa Esse imperialismo A gente viu Que a convivência Entre os povos Na região Era pacífica Era harmoniosa Até que se Iniciasse aquela violência Que foi a constituição Do Estado de Israel A história só conheceu Dois tipos de guerra A justa e a injusta Toda guerra feita Para defender a opressão E manter a velha ordem É injusta Toda guerra que opõe A guerra injusta E feita no interesse Da libertação do povo É uma guerra justa E aí avançando Para uma análise Internacional Sobre a causa palestina A gente tem que entender Como colocou O grande Lênin Que existem duas correntes Na revolução mundial Essas duas correntes Elas vão se constituir Principalmente A partir do surgimento Do imperialismo Da fase superior Do capitalismo Da fase mais Avançada E degenerada Também Do capitalismo Que serão A revolução proletária Então os movimentos Partidos comunistas Que travam Suas guerras populares Suas lutas Pela revolução proletária E os movimentos De libertação nacional Movimentos de libertação Nacional São justamente Esses movimentos Que unificam Todo o povo Inclusive Vamos dizer assim Esses setores Da classe dominante Para expulsar o imperialismo Entendendo que Em alguns países A contradição principal É a contradição Da burguesia E do proletariado Então por exemplo No primeiro mundo Mas que em alguns países Por exemplo De terceiro mundo Que são dominados Pelo imperialismo A principal contradição É justamente A contradição com o imperialismo E por isso Se trava ali Uma guerra De libertação nacional Cabe aqui ressaltar Que nesses países Continua existindo A contradição Burguesia e proletariado Só que ela é secundária Se comparada A essa questão Da libertação nacional E aqui é muito importante A gente diferenciar O que é uma guerra revolucionária E uma guerra contra revolucionária Justamente para evitar Certos paralelos Que inclusive Eu já vi na internet De que por exemplo A invasão rússia Da Ucrânia Seria então Uma guerra revolucionária Uma guerra de libertação Nacional do povo ucraniano Não A Rússia é um país imperialista A invasão russa A Ucrânia é uma guerra imperialista Contra revolucionária E a guerra desatada Pelo povo ucraniano Contra a invasão russa Pelo contrário É uma guerra justa Tal qual a guerra Do povo palestino E o que Stalin vai dizer Isso já na Comiterni Lenin já trazia isso Mas o que o camarada Stalin Vai trazer É justamente Da necessidade De unificar Esses movimentos Unificar Tanto a corrente Da direção proletária Sendo essa direção Ideológica do movimento E o movimento De libertação nacional Sendo a base Então as grandes massas A imensa maioria A luta revolucionária Dos povos oprimidos Dos países dependentes E coloniais Contra o imperialismo É a única via Pela qual Podem libertar-se Da opressão E da exploração A formação De uma frente revolucionária Comum Não é possível Sem um apoio Direto e decisivo Por parte do proletariado Ou pelo campesinato Mas sim Por várias outras classes O principal É justamente Reconstituir o partido Comunista Entendendo Que o partido Comunista Deve dirigir tudo Entendendo a necessidade De reconstituir O partido Comunista Justamente Para se iniciar E se desenvolver A guerra popular Em meio A guerra de resistência Nacional Ou seja Os comunistas Tomarem A direção Da resistência Nacional Aplicando De maneira criadora Estabelecer Que não se pode Aplicar Mecanicamente Nada Ideologia Para ser aplicada Criadoramente Numa realidade Em questão Mas aplicar De maneira criadora As leis Da frente única Que mal estabeleceu Inclusive Vocês podem ler No texto Apresentando O comunista Que mal escreveu Sobre a revista Em que ele traça Essas leis Da frente única Que se referem Justamente A política De unidade E luta Com a burguesia Nacional Entendendo Que a média Burguesia Ou a burguesia Nacional Elas podem Se opor Ao imperialismo Elas podem Se opor A invasão Imperialista Naquele país Mas que Em determinados Momentos Ela pode Captular Para o imperialismo Então Entendendo Que os comunistas Devem saber Quando se unir Com esse setor Da burguesia E quando romper Com ele Justamente Quando ele Captular Sempre travando Uma franca luta Com esses setores Da burguesia Para que eles Não capitulem Para que eles Sigam até o final Da guerra Antimperialista Pois isso Unifica as massas Em torno Dessa questão E qual que é O maior exemplo Disso Que não o próprio Presidente Mao Quando este Vai fazer a aliança Com o Chiang Kai-shek Que sequer Era um homem Da burguesia Nacional Digamos assim Do que nós Entendemos como Burguesia Genuinamente Nacional Mas sim Da burguesia Burocrática Da burguesia Compradora Na China Da fração Mais reacionada Da burguesia No contexto No contexto Da guerra Antijaponês No combate O fascismo É um invasor Japonês O presidente Mao De maneira magistral Vai conseguir Travar uma aliança Forjar uma aliança Com o seu maior Inimigo Que era Até aquele momento O Chiang Kai-shek E o partido Nacionalista Com o Itang Justamente Desenvolvendo Essas leis Da frente única Entendendo Quando romper E quando Travar a unidade E bom Na ausência De uma direção Comunista Como é que faz No momento Que não há Um partido Comunista Para de fato Conduzir essa guerra É tarefa Dos comunistas Além dessa luta Defender aquele grupo Que seja o mais avançado Na luta Contra o imperialismo E esse mais avançado Não quer dizer Bravataria Contra o imperialismo Então Não se trata De bravataria Não se trata De teorias Se trata Justamente Daquele que toma Mais a frente Da luta Contra o imperialismo Com fatos concretos Inclusive aqueles Que tenham ideologias Reacionais Inclusive aqueles Que tenham ideologias E teorias Que são absolutamente Opostas Ao marxismo Veja que isso Não é minha opinião Pessoal Isso é o que O marxismo fala Nas condições Da opressão imperialista O caráter revolucionário Do movimento nacional De modo algum Implica necessariamente Na existência De elementos Proletários No movimento A luta Do emir Do afeganistão Pela independência De seu país É objetivamente Uma luta revolucionária Apesar das ideias Monárquicas Do emir E de seus adeptos Porque essa luta Porque essa luta Enfraquece De seus adeptos Ele é bastante É bastante fundamentalismo Principalmente em seu governo Na faixa de Gaza Inclusive até uma situação Engraçada É que o Hamas Quando ele ganha As eleições na faixa de Gaza Com amplo apoio popular O programa econômico Que ele apresenta É um programa Bastante liberal Se vocês A burguesia O imperialismo Ele combate O agressor sionista E não só isso Mas hoje Em termos de Aquilo que eu falei Sobre a tendência De capitulação Atualmente Ele é o grupo Que menos expressa A tendência De capitulação Da burguesia nacional Se a gente compara Por exemplo Com o Fatah E o LP Esse se manifestou De maneira Muito mais Aberta Principalmente Com os acordos De Oslo Com a formação Da autoridade palestina Basicamente O Fatah Ganhou a chave Da prisão Ele que passava A reprimir Os palestinos Que lutavam Contra Israel Foi uma tendência Que se expressou Para além disso O Hamas Por incrível Que pareça Ele tem uma Grande base De massas Ele tem um Grande trabalho De massas Isso advém Justamente Da sua origem Porque No origem Acho que muitos De vocês devem saber Já O Hamas Ele não era Um grupo armado Ele era um grupo Na verdade Da irmandade muçulmana Na sua sessão palestina Que era um grupo De caridade Que fazia trabalhos Sociais e tudo mais A gente vai abordar Isso mais posteriormente Mas o Hamas Ele vai manter Esses trabalhos sociais Ao ponto de que Ele vai vencer De maneira abrupta O Fatah Nas eleições de 2006 Ele vai ganhar Muito apoio popular Isso é uma questão Fundamental O Hamas Ele manteve viva A ideia da resistência Nacional dos anos 60 e 70 De manter A luta Armada Contra Israel Ao mesmo tempo Que faz os trabalhos Sociais O que eles chamam De serviço de caridade Para angariar apoio Entre os palestinos Então são várias Contradições Mas na prática O Hamas Ele estabelece Hoje inclusive Bases de apoio Revolucionários Sendo a própria Faixa de Gaza Um exemplo disso Tem histórico Inclusive de alianças Com movimentos de esquerda A gente vai falar isso Mais posteriormente E esse é o aspecto Do Hamas Um grupo com uma Ideologia reacionária Que representam Classes Que a priori Não são classes Ou vacilantes Ou classes dominantes Mas que expressam Neste momento A resistência Nacional Falestina Enquanto o grupo Mais avançado No sentido de ser O que possui A maior base De massas E o que mais trava Combates Contra o imperialismo Então aqui Uma citação Que representa isso Khaled Yirub Ele é um autor Árabe Ele é considerado Uma voz moderada No islã Um jornalista Muito respeitado No Al Jazeera E que não tem Simpatias A priori Por qualquer grupo Islâmico Pelo contrário Ele é contra o fundamentalismo Ele critica muito O Hamas por isso Mas veja aqui O que ele fala O trabalho Este trabalho do Hamas Se caracteriza Por oferecer Educação Saúde E serviços De assistência social Estruturados E auxílios Aos pobres Por intermédio De poderosas E abrangentes Redes de caridade Inclusive aqueles Financiamentos De setores Da grande burguesia Que eu falei Mesquitas Sindicatos Escolas Clubs Esportivos A assistência E proteção Do Hamas As pessoas carentes Tem sido experimentadas Pessoalmente Por centenas De milhares De palestinos Esse do seu guia Hamas Um guia para iniciantes Então aqui Fica bem claro Justamente esse caráter Do Hamas Enquanto um grupo Que ao mesmo tempo Possui essa ideologia Reacionária Algumas práticas Aliás Ideologia reacionária E práticas reacionárias Como por exemplo Certas imposições Da charia Na palestina Ao mesmo tempo Ele tem esse aspecto Revolucionário E aqui algumas questões Primeiro de tudo Falamos o que o Hamas é O que o Hamas não é O Hamas não é Um grupo anti-judaico Se evita Se evita se utilizar Aqui o termo Anti-semita Porque Como isso é muito Colocado Em algumas análises Os árabes Eles são povos Semitas Então é uma contradição Em termos Se referir dessa maneira Mas o Hamas não é Um grupo anti-judaico Se você pega Na carta de fundação Do movimento Existem algumas Citações ali Que expressam Essa questão Mas logo Poucos anos depois Eles já começam A retificar isso Inclusive Fazendo essa separação Entre judeus Sionistas Judeus não-sionistas Entendendo que Os judeus não-sionistas Não são objeto De nenhuma problemática Pelo Hamas Inclusive uma direção Do Hamas Chegou a declarar Que olha Se a Palestina Fosse invadida Por um governo Árabe ou muçulmano Eu continuaria Atacando eles O Hamas Continuaria existindo Porque a questão Do Hamas Não é religiosa Não é contra a etnia Ou a religião judaica Mas sim Contra a invasão Israelense No território Contra a usurpação No território Outra questão Que surgiu muito Na internet Principalmente Nos últimos tempos E que é uma desinformação Que assim Qualquer grupo Que certos setores Da esquerda Não gosta Porque não gosta Da ideologia Não sei o que Fala que é financiado Pelo imperialismo Então Pô Resistência Nacional Afegã É financiado Pelos Estados Unidos Há 30 40 anos atrás Então assim Não é esse o caminho Tem que se entender As coisas objetivamente E surgiu muito A ideia de que O Hamas Ele surgiu Por causa do apoio De Israel Que o Hamas Teria sido financiado E criado Por Israel Para combater A Palestina Eu cheguei a ouvir Uma questão De que Ah não O Fatah Como estava buscando Acordos de paz Ele ia dar menos Justificativas Para Israel Para invadir as terras Então fazia sentido Apoiar o Hamas Enquanto um grupo armado Para justificar Perante a comunidade Internacional Os ataques de Israel Não existe Nenhuma fundamentação Documental Que afirme isso Não existe O que existe São relatórios Comentários Relatos De antigos políticos Ou militares Israelenses Que falavam Que Antes do Hamas Existir Havia por parte De Israel Um apoio Uma Digamos assim Uma Vista grossa Em torno Da organização Prévia A este grupo Que era a irmandade muçulmana Este grupo Dirigido por Ahmed Yassin Que puxei que Ahmed Yassin Que posteriormente Vai inclusive Ser a direção do Hamas Era um grupo Que Não só Era reacionário Ideologicamente Mas era contra A luta política Eles tinham a ideologia Da irmandade muçulmana Que falava É necessário Que preparemos Várias gerações De palestinos Islâmicos Para só depois Travar a luta Contra O Estado de Israel Ou seja Era um grupo reacionário Naquele contexto Inclusive os próprios movimentos Como o Fatah e o LP Zombavam nesse grupo E nesse contexto Israel Deu certa Vista grossa Para esse movimento Da irmandade muçulmana Justamente porque Eles entendiam Bom, o Fatah é um grupo Político Se a gente apoiar Um grupo não político Que cria uma base De massas entre os palestinos A gente vai dividir Para reinar Um companheiro Do coletivo Sanud Usou esse termo Muito importante Que era utilizado Pelo Império Britânico Sobre essa questão Inclusive abraço Para o Caio Justamente dividir Para reinar Nas massas palestinas Criando esses dois movimentos Só que a partir do momento Que o Hamas é fundado Poucos dias Após a primeira Enchifada O início da primeira Enchifada A grande revolta árabe Contra Israel De 87 Israel cessa Qualquer apoio Que poderia existir Para o Hamas Inclusive Vai acontecer Justamente o contrário Do que essa propaganda Fala Israel Isso é documentado Isso vai ser divulgado Principalmente Pelo Al Jazeera Pelo Palestine Papers Que foi uma documentação Que surgiu alguns anos atrás Vai surgir justamente A comprovação De que o Fatah Colaborava A autoridade palestina Colaborava com Israel Para aniquilar Membros do Hamas Inclusive para aniquilar Membros que nem eram Do Hamas Mas que Eram de outros Braços armados De outros movimentos Da resistência palestina Que eram por exemplo Marxistas Ou reformistas Então isso vai acontecer O Fatah Que era um grupo É um grupo Desse setor Da resistência nacional Mas ele vai ter Muitos entraves No que concerne Essa capitulação Essa tendência De capitular Perante o sionismo Perante o imperialismo É importante destacar Também como eu tinha falado Que o Hamas Perdeu muitos De seus aspectos Que eram tratados Na carta Então claro É uma ideologia reacionária Mas se comparar Com o que era colocado Na carta De fundação Do Hamas Atualmente Ele foi adotando Com o passar dos anos Uma posição Muito menos religiosa E muito mais Essa questão nacional Compreendendo a questão Nacional como principal Isso é muito visível Inclusive nas declarações De líderes E direções Do movimento Totalmente E sobre a FPLP O grupo marxista Leninista Que lá existe Fundado por George Rabach Um grande Marxista leninista Da luta Contra o invasor Sionista Na Palestina É importante entender Que eu nunca me aprofundei Na história desse grupo Eu já li Particularmente Alguns de seus textos Algumas de suas análises Inclusive a forma como Eles tratam Em sua análise De que setores Da burguesia E setores Das classes dominantes Seriam beneficiados Pelo sionismo Beneficiados Por Israel E por conseguinte Apoiavam Israel Isso foi comprovado Na prática Isso era uma análise Controversa na época Mas que se comprovou Na prática Só que o FPLP Não é um partido Até o momento Desde sua fundação Até hoje Ele nunca conseguiu Constituir-se Enquanto um partido Comunista No sentido De dirigir A resistência nacional De se constituir Politicamente Se constituir Ideologicamente E particularmente Adotar a nova A nova etapa Do marxismo Adotar essa compreensão Enquanto o maoísmo Ele atua Como uma força beligerante Que inclusive Faz frente única Tanto nas suas declarações De suas lideranças Contra nas declarações Do movimento islâmico Do movimento De resistência islâmica Integram frente Junto com esse grupo Principalmente Desde anos atrás Mas inclusive Nessas novas Reverberações Nesses ataques Que aconteceram A partir de 7 de outubro Bom, além disso Estão havendo Várias mentiras Sobre todas Essas ações Todas essas questões Sobre o caráter Do Hamas E sobre os outros grupos Também É importante destacar A resistência nacional Não se limita ao Hamas São vários grupos Sendo este Atualmente Que se apresenta Como o mais avançado E que estão sendo Muito bem desmentidos E refutados Pelo jornal Nova Democracia Essa é uma matéria Várias matérias Mostrando justamente A manipulação Do monopólio de imprensa Em torno dessas questões A gente já entendeu Quais que são As contradições Quais são as deficiências Do Hamas Só que a gente não pode Colaborar com as mentiras Que se estabelecem Contra os povos Colonizados Contra os povos De terceiro mundo Aparentemente Porque uma organização Representaria isso Então é importante Que todo mundo A que leia o jornal Esteja atento No plantão palestina Em todas as reverberações Que estão surgindo E essas análises E essas desmistificações Sobre essa questão Aqui uma foto Que representa justamente Essa tendência Da capitulação Entendendo anteriormente A foto do presidente Mao Tse Tung Com Chiang Kai-shek Como uma forma De se atingir o poder Uma aliança Que levou a vitória Da revolução chinesa E aqui um acordo No caso de Yasser Arafat Que foi por muitos anos A direção Da OLP E do Fatah Antes do seu assassinato Com o Na época Primeiro ministro De Israel Justamente demonstrando Essa capitulação Porque o Fatah Se torna a partir dali O guardião Da chave Das prisões Passa a reprimir Setores do povo palestino E representa justamente isso Esses setores Da burguesia nacional Que podem Capitular durante a luta Estou dizendo aqui Que não voltem No futuro A atuar na luta Mas isso foi Um grande passo Na desmoralização Desses grupos Que se chamam De grupos seculares Dessa época Bom, então Resumindo Sobre toda essa questão A gente não pode Confundir Tudo isso que eu falei Como uma carta branca Para apoiar Qualquer governo Reacionário Ou qualquer grupo Reacionário De terceiro mundo Porque estes são Contra os Estados Unidos O fundamental é entender Que quando um grupo Faz frente ao imperialismo E não é parte Da contradição Interimperialista Ou seja Atende aos interesses De um outro imperialismo Ele deve ser apoiado Porque ele serve A revolução mundial Ele serve a luta De libertação nacional Como colocavam Lenin, Stalin E o presidente Mao Então não se pode Comparar aqui Por exemplo Com o PKK Por exemplo Que é o partido Dos trabalhadores Do Kurdistão Que Vamos botar assim No início De sua guerra De resistência nacional Deixa de se apoiar Nas massas Deixa de representar Uma unificação De todo o povo Para representar Justamente Um braço Do imperialismo ianque Na região Ao invés de angariar Uma base de massas Passa a se financiar A partir das armas Do imperialismo O PKK fez isso Também Governos de Bachar Al-Assad Governos de Zelensky O fascista Zelensky Eles são governos Que capitulam Que na contenda Interimperialista Eles acabam tomando O lado Por um outro imperialista O Bachar Al-Assad Tomou Durante a guerra civil síria O lado do imperialismo russo O Zelensky O lado do imperialismo ianque Da OTAN Propriamente Não se trata De apoiarem Qualquer grupo Que se diz Contra os Estados Unidos Ou que se diz Contra o imperialismo O fundamental É entender Justamente Essas particularidades Entender quais grupos Quais organizações Se apoiam nas massas Quais grupos Tavam uma luta franca Com o imperialismo Sem se venderem A outros imperialismos Como por exemplo A resistência nacional ucraniana A resistência nacional A palestina Que eu acabei de falar E seus grupos Que estabelecem Essa luta Seus mais avançados grupos Ou por exemplo Inclusive Mesmo não entendendo O governo de Bachar Al-Assad Entendendo o governo De Bachar Al-Assad Como um lacar Do imperialismo grupo Russo Defender Os elementos avançados Do exército sírio Por exemplo Elementos avançados Do exército sírio Que efetivamente Combatem o imperialismo Elementos avançados Do exército iraquiano Que combatem o imperialismo Saber analisar Essas questões É uma questão complexa Sempre analisar Cada particularidade De cada sociedade Mas é fundamental Que a gente entenda isso Tanto para Acabar defendendo Algum imperialismo Quanto para Negligenciar As lutas De libertação nacional É importante Que se trave Essa análise Principalmente Partindo do maoísmo Da compreensão Da análise Das contradições Da contradição Contra a lei única Fundamental Da matéria Sobre o ataque Propriamente Recente É importante entender Que ele foi um ataque Tático E não estratégico Ele foi um ataque Baseado na Análise internacional Da resistência nacional Justamente Sobre a crise geral Do imperialismo De que cada vez O imperialismo Ele está cada vez Mais cercado Ele está cada vez Com mais crises Se estabelecendo Colocando o Estado De Israel Numa posição Muito complicada Porque em todas As frentes Que Israel atual Ele vai ser desmoralizado A partir dessa ação Se Israel decide Invadir a faixa de Gaza E tomar a faixa de Gaza A resistência nacional Está planejando Esse ataque Pelo menos Dois anos O que vai acontecer Justamente Que eles vão entrar Numa guerra Que eles não podem ganhar Numa base de apoio Revolucionária Que eles não podem vencer E vão ficar desmoralizados Para além dos genocídios Que vão cometer Os genocídios Os massacres Que vão desmoralizá-los Perante a comunidade internacional Ao mesmo tempo Se eles não invadirem Gaza E não derem uma resposta A altura Eles vão ficar desmoralizados Pelos seus próprios Apoiadores internos Particularmente O governo de Netanyahu Mas o exército de Israel Como um todo Vai ficar muito desmoralizado Caso não trave Suas ações Então foi uma Tomada De decisão E da direção Do Hamas Que foi muito tática E baseada Numa análise política Muito importante Não foi uma ação aventureira Não foi uma ação De travar uma guerra total Com Israel Mas sim uma análise Pensando Com isso nós vamos obter resultados políticos Muito claros Avançando agora Para a posição da União Soviética Sobre Israel Muitos trotskistas Estão falando Que Stalin Foi o responsável Pela criação de Israel Que Stalin Era sionista Que Stalin Apoiou O massacre Do povo palestino É importante estabelecer Algumas questões Primeiro A União Soviética O grande Lenin O camarada Stalin Eles sempre defenderam A autodeterminação dos povos Isso é um aspecto fundamental Dentro do marxismo A autodeterminação dos povos E o mesmo vale Para a autodeterminação Do povo judeu O povo judeu Enquanto constituição de povo Estudando as obras De Lenin e Stalin É um povo que Querendo ter um território Ele pode e deve ter um território E é necessário lutar por isso O maior exemplo disso Foi na própria União Soviética Com a criação Por parte de Stalin Do Oblaste Autônomo Judaico Que foi justamente Uma área independente Uma parte da União Soviética Que era destinada justamente Para os judeus soviéticos viverem Entendendo não como Uma conformação de Estado Mas como uma área autônoma Dentro da própria União Soviética Stalin que sempre Combateu o antissemitismo Isso fica muito claro Nos documentos Nas publicações Que ele sempre fez Inclusive na própria vitória Da Segunda Guerra Mundial Destruindo a besta nazifascista Mas apesar disso Stalin nunca foi sionista Isso fica muito claro Quando a gente analisa Suas lutas O partido bolchevique Sempre foi contra As organizações sionistas Inclusive aquelas Que se diziam socialistas A Comiterno Não aceitava O partido comunista Da Palestina Quando este era composto Apenas por judeus sionistas Eles falavam Primeiro Vocês tem que Aceitar as grandes massas Em seu partido E segundo Vocês tem que Abandonar o sionismo Justamente entendendo Que o sionismo Estava em interesse Da burguesia imperialista Estava em interesse Do imperialismo Do capitalismo internacional Bom Após a Segunda Guerra E particularmente Naqueles debates Sobre como conduzir Essa questão Foi uma negociação Muito complicada Stalin tinha que defender Os interesses Da pátria socialista Da União Soviética Tinha que atender Os interesses Das repúblicas populares Tinha que atender O interesse De barrar o imperialismo Em várias frentes Na Coreia Na África Várias questões Muito importantes E Stalin Eu vi alguns comentários Que Stalin Teria sido direitista Ou teria sido centrista Não, Stalin Foi linha de esquerda Stalin foi magistral Em sua negociação Visto que Ele conseguiu atingir Na maior parte dos pontos A posição soviética Sobre a questão E isso foi muito importante A defesa da construção De um território Para os judeus Naquele contexto Que até hoje Era uma demanda correta Entendendo o princípio De autodeterminação Dos povos O problema fundamental De tudo isso Foi justamente O fato disso Se conformar Com o sionismo E o fato De se estabelecer O estado judeu Na Palestina Numa área Que já era Habitada por outros povos Numa tendência Sionista justamente De não se relacionar Com os habitantes Que lá moravam Isso foi um problema Era uma negociação Complicada E não dá Para ganhar todas Esse é o fato Foi uma negociação Muito difícil Foi um problema Se estabelecer O estado na Palestina Mas Foi o preço A se pagar Por todas as outras vitórias Então Assim Israel Poderia ter surgido Como uma pátria De trabalhadores Uma república Democrática Inclusive Na época De trabalhadores Israelitas Mas não Se constituiu Como um estado racista Um estado de apartheid Contra o povo palestino Virou um protetorado militar Dos Estados Unidos O capitalismo Foi restaurado Na União Soviética A etapa De contra-revolução Ofensiva Geral Se inicia no mundo Não existem mais Países socialistas Do mundo de hoje Isso é culpa De Stalin De maneira nenhuma Isso é culpa Justamente dos revisionistas Dos sionistas Enfim Mas não Do camarada Stalin Que estabeleceu Muito corretamente As negociações E a postura Da União Soviética Frente a essa questão E aqui uma Uma questão importante Estabelecida por Molotov Um dos últimos representantes Do que foi a linha De esquerda Que se manteve Marxista-leninista Até o final de sua vida Apesar, claro De várias deficiências ideológicas Mas ele comentou Essa questão Em sua No livro Publicado por Félix Shuev Sobre o que era O Molotov Remembers Justamente trazendo As memórias de Molotov Sobre aquele período Em que Molotov coloca Todos se puseram A formação Do Estado de Israel Menos nós Eu e Stalin Uma coisa É ser anti-sionista E anti-burguês E outra Bem diferente É ser contra o povo judeu Caso contrário Favoreceríamos Um Estado israelita Separado Mas continuamos Anti-sionistas Isso é muito importante Stalin Molotov O partido bolchevique Nunca foram sionistas Nunca defenderam É que se estabelecesse Enquanto um princípio O Estado de Israel Na Palestina Eles defenderam O Estado de Israel Naquele contexto Em que aquilo Parecia ser o mais adequado Mas que não representa De maneira nenhuma Uma posição de direito Uma posição de centro Por parte de Stalin Por fim A divulgação Da campanha Da Frente Revolucionária De defesa dos direitos Do povo Da FRDDP Importante organização Do movimento revolucionário No Brasil Tem vários textos publicados Várias publicações Muito importantes Que todos estudem Textos Dessa organização Que se trata justamente De Palestina resiste Palestina triunfará Convocando ações Por todo o Brasil Em defesa Da Palestina Participação em atos Em manifestações Combativas Sempre Defendendo A resistência nacional E dando um basta Buscando Fazer a pressão Internacional necessária Para que se interrompa O genocídio Do povo palestino Isso é uma questão Fundamental E é de dever De todos Os ativistas democráticos Os ativistas revolucionários Defenderem a causa Palestina E por fim Para terminar Eu coloquei novamente A citação do presidente Mal Para entender a necessidade Justamente Não de uma frente única Da Palestina Mas uma frente única Dos povos árabes Vocês não são apenas 2 milhões de palestinos Enfrentando Israel Mas 100 milhões de árabes Travar a luta Com Yasser Arafat Mal colocava Quando vocês forem Pensar Nas suas ações Abram o mapa De todo o Oriente Médio A sua frente A batalha árabe Contra o ocidente E a batalha Contra o Israel Então boicote A Europa e a América Ó árabes Espero que Tenham gostado Dessa Dessa exposição Que tenha servido Justamente Para reafirmar A posição marxista Sobre esse assunto A posição Proletária Frente a esses assuntos Sempre lembrando Não se trata da minha opinião Não se trata do que eu acho Mas sim de como O marxismo coloca Era isso Espero que tenham gostado Eu vou dar uma lida agora Justamente Nas perguntas Que vocês fizeram Bom Aqui na Twitch Teve a pergunta Do Baob Zhang Que é justamente Perguntando Se a FDLP É maluísta O fundador da Cisão Nayef Hewatmeh Adotava a alcunha De Nayef Zedong Mas não encontrei Material sobre eles Para conferir Tamo junto Saudações Companheiro Eu nunca estudei Sobre a história Da FDLP Eu confesso Que eu não me aprofundo Em todas as organizações Para fazer justamente Essa análise A que eu mais verifiquei Justamente foi O movimento de resistência islâmica UFATA E a FPLP Mas pelo pouco Que eu havia lido Me parecia Que a FDLP Ela estava À direita Da FPLP Eu posso estar incorreto Posso estar cometendo Aqui algumas imprecisões Mas pelo material Que eu li Me parecia Que eles Tinham uma tendência Maior À subjulgação Nacional Do que a FPLP Mas como eu coloquei Eu nunca Estudei particularmente Sobre essa organização Então eu posso Estar enganado Nos comentários Saudações Boa noite A todos os companheiros Palestina triunfará Ao que parece A posição da FPLP E da resistência Nacional Comunidade Neste momento Está alinhada Com a importante nota Da Liga Comunista Internacional LCI Emitida em 8 de outubro Exatamente Isso é muito correto A Liga Comunista Internacional Que hoje Atua como Uma das etapas Mais avançadas Justamente Na unificação Dos comunistas No mundo de hoje Na unificação Em torno Do maoísmo Então com certeza Essa posição Ela reflete justamente isso E é visível Que vários grupos De resistência Tanto o movimento De resistência islâmica Contra o FPLP Eles se inspiraram Muito Nas táticas Estratégias Do movimento Revolucionário Internacional Ligado ao marxismo Leninismo O marxismo Leninismo Maoísmo Enfim Assim por diante A leitura militar Do Hamas Sobre a situação Política Para a realização Da tempestade Ela que safra É muito precisa Acredita que é Reflexo do aprendizado Com as experiências Do proletariado Internacional Com certeza Eu coloquei isso Eu mencionei isso Mas Reafirmando com certeza Como eu falei É uma Uma tendência Desses grupos Absorverem Essas questões E essa leitura militar Vários outros grupos Já vem fazendo isso A própria vitória Da resistência Nacional Afegã Fez isso de uma Maneira brilhante Nos últimos anos Então é muito Visível Essa experiência Acumulada Vem influenciando O movimento De libertação Nacional Por todo o mundo Refletindo Na ausência De uma Internacional Comunista Que conseguiu De fato Unificar isso Mas mostrando Justamente Essa questão Da necessidade De se forjar Essa frente única Entre a revolução Proletária E o movimento De libertação Nacional Soldado SD Coloca aqui Que eu saiba Quem venceu A votação Dentro do partido Foi a linha direita Das relações exteriores A facção de Gromico Essa citação De Molotov É muito torta Após a morte De Stalin Ele se desviou A direita E outros americanos Não se opuseram A criação do Estado De Israel Para mais informação Consultem a Ecciclopédia Estadunidense Oficial Bom, eu não Cheguei a estudar A luta de duas linhas Porque se desenvolveu Em torno disso Na verdade É bem difícil De achar Porque não tinham Tantos documentos Na época Tinham documentos Do partido Tinham documentos Das organizações Mas não haviam Documentos Das direções Então uma linha Do luta de duas linhas Bem difícil de avaliar Pelo que eu verifiquei Bom, não era A citação de Molotov Que falava Que os Estados Unidos Se opôs Na verdade Era o próprio Interlocutor Que colocou E o Molotov Respondeu ali A todo mundo Se opôs Pelo que Pelo que dava pra ver Não se referia necessariamente A todos os países do mundo Então Não se coloca E Eu não considero Por exemplo Necessariamente Isso uma crítica Ao Molotov Na verdade Considero ele Que ele é foi Ele teve vários desvios Mas ele foi um marxista Leninista Até o final E essa citação dele Me parece bastante correta O Limax colocou Stalin apoia a formação Estrada de Israel Pois apesar da influência sionista Estava se tornando Uma posição popular Entre os judeus Havia eventos favoráveis Para formar um governo Pro União Soviética É justamente isso Havia possibilidade De se constituir ali Um estado democrático Uma república democrática Que não fosse Propriamente sionista Que fosse uma república Não fosse Um étno-estado Como se coloca Israel hoje é um étno-estado É um estado judeu Que beneficia os judeus Em contraposição Às outras etnias Inclusive isso é até Uma questão interessante O companheiro da Sanude O Caio Ele me mencionou isso hoje Eu não sabia Mas inclusive Há discriminação Em Israel Inclusive contra os judeus Que antigamente Eram os judeus palestinos Os judeus A etnia judaica Que vivia na Palestina Inclusive tem uma situação Bem curiosa Que foi a formação De um grupo chamado Panteras Negras Em Israel Que aplicava a guerrilha urbana E que era um grupo judeu Desses judeus nativos Da Palestina Justamente contra a discriminação Imposta pelos judeus Israelensas Isso ali pelos anos 70 Então é um fato interessante De se mencionar Bom, aqui o Limax fala Que Stalia apoia A determinação do povo judeu E formar um estado Claro Toda essa questão Saudações aí Para todos os companheiros Que estão mandando Essa saudação O Soldado SD comenta Que seria interessante Falar em vídeos futuros Sobre a Mongólia Olha Eu não tenho muito estudo Sobre a Mongólia Na verdade Eu não tenho quase nada De estudo Do que eu tentei estudar Uma época Eu não Não achei quase nada É um país Socialista Que tem poucos materiais Sobre o assunto Pelo que eu verifiquei Um companheiro Que eu tenho contato Que é o Limax Ele já fez Alguns textos Que eu saiba Sobre a questão da Mongólia Pode falar com ele aí no chat Que com certeza Ele tem mais material Sobre o assunto Do que eu neste momento Para falar Não vou dizer que eu nunca Vou fazer um vídeo Sobre a Mongólia Mas neste momento Para sanar suas Suas questões Você pode conversar com ele Bom, o jornal Nova Democracia Aqui Mandou saudações De Nova Democracia Ao programa E ao companheiro Sucesso na empreitada Saudações De Nova Democracia E ao jornal É uma honra Que vocês estejam aí Também assistindo E acompanhando o trabalho É muito importante Todo o trabalho Que o jornal Vem desenvolvendo Eu sempre acompanhei O jornal Há muitos anos Sempre contribuí À medida do possível Então companheiros Sempre que puderem Apoiar o trabalho Do jornal Nova Democracia Por favor Apoiem Soldado SD Novamente Seria bom Falar da questão Da Alemanha Oriental Stalin queria reunificar Ela em um estado Desmilitarizado Interessante Posso fazer sim Sobre a questão Da República Democrática Da Alemanha Novamente Não é um texto Em que eu tenho Tanto conhecimento Mas Eu sei que Enfim É um tema interessante Que eu posso estar estudando Para estar falando sobre E voltando para a Twitch Voltando àquela pergunta Que tinha sido feita Sobre a FDLP A FDLP Pelo pouco que eu li Também foi uma cisão À direita Da FDLP E parece que houve Uma outra cisão À esquerda Da qual não me recordo O nome Que eu saiba Essa cisão À esquerda Foi justamente A FDLP Comando Geral Era assim chamada Mas eu também Mas eu também Não me aprofundei Sobre a história Desse grupo Nem sei se ele existe Ainda Então Não vou saber dizer Qual que foi Dentro da luta De duas linhas Qual que era a esquerda E qual que era a direita Voltando Para o YouTube Vai falar sobre Aérea Brezhnev Soldado SD Olha Vou falar sim Quando eu fizer um vídeo Sobre a União Soviética Eu pretendo fazer Sobre a União Soviética Companheiro E várias questões Também Sobre a própria questão Do Holodom Or Greensburg Zera Andropov Zera Brezhnev Zera Khrushchev Zera Stalin Eu recomendo que Leia o meu livro O meu livro Sobre a história Da União Soviética Paz, Pão e Terra A história do país dos soviéticos É um livro Que ele traz justamente Todo um panorama histórico Sobre essa questão É um livro Que ele é relativamente curto Ele não é tão longo E que ele traz De uma maneira bem Simplificada Mas ele traz Uma análise Que buscou ser Uma análise marxista Sobre o período Brezhnev Trazendo as principais Questões que ocorreram Naquele período E mostrando Justamente O que foi aquele período Dentro do que se entende De uma análise materialista Está ali no fundo O livro está sim Vou pegar aqui Tomara que não derrube tudo Aqui é o livro Companheiros Podem ver O livro que eu lancei Ano passado E que traz justamente Esse panorama histórico Ideológico Sobre a União Soviética É o livro que eu entendo Hoje que ele tem Várias limitações Eu escrevi ele Quando ele ainda era muito novo Acho que eu tinha uns 16, 17 anos Não me recordo agora Mas ainda Tem uma grande validade Para se interpretar Esse período Principalmente da análise Dos fatos históricos Não propriamente A análise ideológica Que eu faço Tomada de posição Mas os fatos históricos É uma questão Muito importante Então Está à venda No site da editora Essências Evolucionárias Obrigado A ele, Max Não diria que é o melhor Livro de história Mas Que bom Que os companheiros Gostam desse livro É muito importante Mesmo Aqui há dragões Diversos grupos resistentes De outros países árabes Como o Iêmen E Líbano Realizaram ações militares Contra Israel E imperialismo ianqui Demonstrando a capacidade De guerra De generalizar-se Com certeza É isso que se espera É isso que mal colocava Como a frente única Antisionista Do povo árabe Justamente de unificar Essa luta E não só do povo árabe De todo o Oriente Médio Inclusive O povo persa O povo iraniano Que atualmente Vem se somando A essa luta Só da DECIDER Geralmente a crítica É focada em Khrushchev e Gorbachev Apenas sim É importante compreender Aqueles períodos Que foram justamente Prejnev Andropov E Chernenko Que são pouco conhecidos Eu comprei o livro Da entrevista Com o presidente Gonçalo Isso era muito importante Chamar aqui a todos Os companheiros Para estarem comprando Esse livro É um documento De uma importância Histórica tremenda Na entrevista Do presidente Gonçalo Uma das primeiras vezes Se não me engano A primeira vez Que foi a público Justamente as teses Do primeiro congresso Do partido comunista Do Peru E particularmente A sua definição Do maoísmo E do pensamento Gonçalo Então Muito importante Que comprem Eu não sei Se ele já esgotou A pré-venda Mas se não tiver esgotado Eu recomendo sim Que estejam comprando O livro E também Que comprem A nova edição Do livro vermelho Que está sendo vendida Pelo jornal Nova Democracia Em parceria Com o companheiro João Carvalho Inclusive um abraço Para o João Carvalho Um grande companheiro Também Grande ativista Democrático Revolucionário E tudo mais Acho que eram esses todos Além das respostas Dos comentários Os avisos Que eu tinha que dar Provavelmente Eu vou fazer Nos próximos dias Uma pesquisa Com os companheiros Através Da comunidade Da aba comunidade Sobre Que os companheiros Quais dias E quais horários Os companheiros Teriam mais disponibilidade Para estarem acompanhando As lives E também Para evitar de chocar Com o programa A propósito Enquanto os companheiros Não estiverem assistindo É para estar lá Vendo o programa A propósito Mais dois comentários Aqui O Soldado SD Poderia falar mais tarde Sobre os Panteras Negras Sim Panteras Negras Partido dos Panteras Negras Grupo muito importante Que assim como O PCdoB no Brasil Representou Um esforço Hercúleo De seus ativistas Para conformarem Um partido Marxista Leninista A portes De validez universal Do presidente Mao Tse Tung Nos Estados Unidos Assim como o PCdoB Eles vão acabar Não conseguindo Efetivar isso Até as últimas consequências E propriamente Não vão chegar A constituir um partido Mas sim Apenas um braço armado Mas é um grupo Com uma trajetória Muito incrível Uma história muito Bela e triste De sua direção De sua linha esquerda A luta de Fred Hampton Hugh Epp Newton E tudo mais Com certeza Provavelmente Eu estava pensando Na próxima live Eu vou estar tratando Sobre um movimento Comunista e revolucionário Nos Estados Unidos Pensando como um tema Considerando Cisões Em torno do Comitê de reconstituição Do Partido Comunista Dos Estados Unidos E uma ala liquidacionista Que está atuando Como polícia Basicamente Divulgando dados E documentos internos De militantes Uma conduta Absolutamente inacertável Estava pensando Em falar sobre esse assunto Posso acabar Tratando também Sobre o movimento Comunista Nos Estados Unidos Como um todo Fazendo um breve panorama Aqui a dragões As ações de indústrias Armamentistas Cresceram absurdamente Vi alguns dados Sobre isso Alguns dias Com certeza Companheiro É justamente Uma representação Dessa crise geral Do imperialismo E desse armamento Cada vez maior Para reprimir Os povos De todo mundo Como uma tentativa De conjurar A revolução mundial Mas que é Absolutamente impossível Não vão conseguir Não vão triunfar Como coloquei Já Palestina resiste Palestina triunfará Bom companheiros Era isso Que eu tinha Para apresentar No dia de hoje Se os companheiros Tiverem alguma dúvida Podem Tratar ali Nos comentários Do vídeo Posteriormente Assim que possível Vou estar respondendo Com certeza Saudar Ou agradecer A presença de todos Agradecer pelo carinho Inclusive De considerações Sobre o conteúdo Se inscrevam No canal Deixem um like Sempre que possível É muito importante Para estar Divulgando o conteúdo E impulsionando As nossas plataformas E ficamos aí Para o próximo vídeo Ou live Companheiros Saudações Tchau 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 Tchau